Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas que me acompanham, minhas perfeitinhas. Gente, vou gravar mais um dia pra vocês. Tô dando uma organizadinha aqui no meu quarto. Tá um dia maravilhoso, abençoado. O café da manhã ainda tá aqui, ó. Na mesa, fica aí durante um tempo até todo mundo acordar e levantando e fazendo as coisas. Vou colocar vocês aqui. Hoje é quinta-feira. Uh, tá acabando a semana. Estamos aqui na minha cidade, em faixa vermelha, gente. Estamos em lockdown. Então, assim, tudo fechado, tá? Tudo fechado, só os essenciais abertos. Enfim, né? Tomara que tudo isso passe. Nome de Jesus, né? Que a gente lembre-se como uma lembrança vaga. Enfim, amores, eu já tomei café, já tomei um banhinho. Tomei, assim, pra sair e não tô. Então, tá meio imprevisível. Já bati uma máquina de roupa. Vou colocar no varal pra ver que tá esse sol. Incrível, maravilhoso. É, que tá aí fazendo, né? Incrível esse solzinho. E, gente, só tava lendo a mensagem. Vou gravar meu dia pra vocês. Ó, falar pras meninas que tão entrando novas aqui no canal e que tava perguntando no cardápio. Ah, explica mais, gente. Tem duas semanas de vídeos, tá? Tudo aí pra vocês sobre o cardápio. Tem eu falando no começo. É só vocês descerem, tá? Coloca aqui, ó, o vídeo. Aí vai tá todos os vídeos. Aí vocês vão vendo todos os de cardápio. Ok, amores? E é isso, amores. Sejam bem-vindas as pessoas que estão aí entrando e conhecendo o canal. Sinta-se em casa. Né, filhinha? Bonita. Tem gente perguntando sobre a Mari. Não é Mari, é Marie. É francesa. Você é francesa? Enfim, gente. Vou gravando aí meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Tô gravando com muito amor no coração. Já vou falar pra vocês qual vai ser o nosso cardápio de hoje. Hoje tá fácil. Será que alguém lembra que eu falei que é hoje? Não lembra, né? Daqui a pouco eu falo pra vocês. Que delícia que a gente vai comer hoje. Gente, eu tava... Eu tava lendo os comentários aqui. Eu me coisindo a risada sozinha aqui de louca. Ontem eu fiz os ovos flutuantes. Aí a seguidora falou que não. Que não era ovos flutuantes. Que era ovo escaldado. Aí tem uns que falam que é ovo a poché. Tem outros que falam que é ovo especiais. Tem outros que falam que é ovo ao molho. Cada lugar, cada região, cada pessoa tem uma maneira de... De falar agora, ovos escaldado. Achei muito engraçado esse nome. Eu comecei a dar muita risada. Isso são ovos escaldado. Escaldado. Ai, gente. Cada região tem uma maneira de falar. Sei lá, cada pessoa aprende de um jeito. Na verdade, eu aprendi esses ovos com a Ana Maria Braga. Quando ela fazia... É quando ela trabalhava na Record. É... Como ovos a poché. Acho que é assim o nome. Aí depois eu acabei vendo numa receita. Ovos flutuantes. Aí agora eu aprendi. Ovos escaldados. Comenta aqui qual o nome que você mais gostou. Qual que vocês votam. Escaldado ou ovos flutuantes. Então, comente aqui qual que vocês mais gostam. Qual que vocês falaria. Eu acho que ovos flutuantes é mais fácil, né? Do que escaldado. Ai, gente. Às vezes eu dou tanta risada com os comentários. Porque vocês são demais. São mulheres especiais. Eu amo vocês. Todas. Vai ficar uma delícia. Eu acredito que os seus ovos escaldados também deve ficar maravilhoso. Gente, tô dando uma arrumadinha. Já botei roupa no varal. Já botei roupa no sol. Gente, o dia segue, né? A gente fica numa correria louca. Todo dia a mesma coisa, né? Não ajuda, né, gente? Eu vou colocar vocês aqui. Só pra mim. Tô com a mesma blusinha do outro vídeo. Que eu tava usando esses dias. É a mesma blusa, tá? Mas é vídeos diferentes. Minhas plantinhas lindas. Que fica aqui no meu banheiro. Te amo. I love. Eu adoro plantas, gente. Eu queria fazer uma parede aqui, ó. De plantas. Essa parede aqui toda. São as prateleiras com muita planta. As plantas. Pra ficar tipo aquelas parede verde. Aquele jardim verde. Eu quero ir fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer. Ai, gente. Não é um almôzinho. É um almôzinho. Adoro plantinha. Porque no meu banheiro tem. Tudo canto, caso tem. É o meu banheiro, né? E aí E aí E aí E aí E aí Amores Olha que coisa mais linda E as orquídeas brancas Que tá aqui na minha mesa São as minhas flores prediletas São orquídeas brancas Gente, vou começar a preparar o meu almoço Tá? Que hoje é facinho, né? O que é o meu cardápio? Deixa eu pegar aqui pra vocês Deixa eu tirar os anéis Eu vou colocando os meus anéis aqui, ó Hoje meu cardápio É a carronada bolognesa Gente, que delícia Maravilhoso, ó Onde o amor foi no mercado Diz ele que gastou Em torno de 50 reais Ele comprou o queijo ralado Que eu pedi pra ele Que não tinha aqui Passe, tá? Por causa da nossa salada E trouxe uma uvinha pra Miria Que a Miria adora E as coisas pra gente fazer A nossa feijoada Sábado, lembra? Que vai ter feijoada Eu falei pra vocês que eu ia sair Mas eu vou no outro final de semana Aí ele comprou com muita economia, né? Só aquilo que realmente Estava faltando Eu estou evitando de ir do mercado Gente, de verdade Evitando de verdade Assim, não tô indo mesmo Vou começar a fazer o meu macarrão Vou começar a fazer o meu tempero E é esse temperinho básico Que eu faço sempre Que é Ah, eu vou colocar cheiro verde Tô tentando colocar isso aqui Comprei assim Porque tava mais barato Aí o amor comprou assim Mas eu não gosto Eu gosto daquele que já vem picadinho Mas é o dobro do preço, né? Então não dá Quando eu volto no mercado Se falta alguma coisa Eu tenho que dar uma economizada Gente, ó Vou começar a fritar Minha carninha aqui Só tá num pouquinho de azeite Que eu coloquei Agora Eu vou colocar um pouco de sal Que eu vou fritar Pra fazer o nosso molho A bolognesa E agora eu vou colocar O tempero Gente, olha como ficou minha carne Gente, essa carne que eu comprei De sachêzinho, sabe? Ela é muito boa, ó Eu comprei dois, lembra? Pra fazer da Free Boy Pra fazer o escondidinho E pra fazer agora o molho E olha aqui, ó Dá pra comer ela fritinha Assim, ó Fica super soltinha Super gostei Agora que eu vou colocar O meu tempero, ó Minha carne já tá temperada, gente Tá um cheiro tão bom E eu tô amando o feedback de vocês Eu tô amando vocês falando que Tá gostando Gente, esses molhos são molhos que eu deixo congelado Tá? Que sobra Aí eu congelo Por isso que ele tá assim, ó Meio pedradinho É porque quando sobra o molho Eu coloco no freezer Aí depois eu tiro pra descongelar e uso Enfim, gente Deixa eu falar Eu tô amando o feedback de vocês Tô amando o carinho de vocês aqui no vídeo Falando que tá gostando do vídeo Estão amando Seguidora nova que falou que casou há pouco tempo Porque não tinha muita ideia pra cozinhar E tá aprendendo a cozinhar comigo Comida simples, caseira No dia a dia Né? Sem frescura Sem muito ingrediente Sem muita aquela coisa toda Que às vezes pra cozinhar parece um drama, né? Pra você fazer uma receita Você tem que comprar o mercado inteiro Não, comidinha simples Caseira Econômica Tá? Então é isso, gente Obrigada pelo carinho de vocês Tá? Fico muito feliz Ó, não esqueça do meu joinha, tá? Por favor Deixa aí um comentário É muito importante Se você não é inscrito Você se inscrever Se você torce pelo canal Que me gosta Compartilha, tá? Coloca aí em compartilhar Compartilha o link nos grupos Dos familiares Dos amigos Que eu fico muito feliz E muito agradecida De verdade mesmo Com a ajuda de vocês Tá, meus amores? Gente, hoje eu vou Almoço Além de fácil, né? Que macarrão a bolonhesa É muito fácil De fazer Macarrão a bolonhesa Eu coloquei uma saladinha também, gente Pra ter aquele verdinho Gente, ó Almoçamos Só comemos macarrão E sobrou isso aqui, ó Que eu vou tampar Sobrou salada também E esse aqui vai ficar Pro jantar Gente, já almocei Tô esperando a Nicole Lavar a lucinha Do almoço Que eu vou Passar pano no chão Mas eu vou Dancar um pouquinho Alguns dias que eu não a vejo Ai, essa aqui Deixa? Deixa Ai, essa aqui Ai, Jesus Friguesão, né? Que gostosinha Que bonita Oi Coisa linda Você é bonita Mas você parece um cachorro Gente, olha que bonitinha A fonte que a Dani comprou Pra gatinha E ela bebe aguinha, ó Ai, que gostoso Ai, que gostosinho Olha, gente Ela bebendo água Bebe aguinha Ela tá nervosa Por causa do cachorrinho Que tá aqui do lado Bebe aguinha aí Olha, gente Que bonitinha a fonte Ela comprou no Mercado Livre Olha Olha que gracinha, gente Tem umas patinhas E uns gatinhos desenhando Gente Ó Acabei de passar pano Na casa inteirinha Tá tudo limpinho Tudo cheirosinho Que delícia, né? Ai, é uma delícia, né? Parece que vai chover Lavei a lavanderia Limpei tudo Tá uma delicinha, ó Cheirinho de limpeza Que é a sal Que eu tava Que eu lavei, né? Que secou Tudo limpo, gente Agora eu vou descansar Porque eu mereço Gente, olha como é que tá Vai chover muito Temporal Com certeza, ó Olha como é que tá o tempo Gente, vou fazer meu treino Agora Tá de noite aqui no meu condomínio Vou fazer aqui na garagem Que tá praticamente vazia Então, a gente vai fazer nosso treino aqui Vamos fazer HIIT Acompanha aí Acompanha em nada Porque eu não vou gravar, gente Vou gravar um pouquinho Cadê as meninas? Cadê aquelas meninas que não vêm? Gente, olha o treino que eu fiz Olha Quase morri Fiz um treino Pesado de HIIT Funcional, né? Não deu pra gravar, gente Tava muito escuro lá fora Mas, ó Agora eu vou tomar um banho Bem gostoso E, ó Dormi Então, é isso Amanhã eu volto Tudo também